Hi there, English children! Bem-vindo ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton, trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje nós vamos ver como usar o presente perfeito contínuo. Let's get started! O presente perfeito contínuo mostra que algo começou no passado e continua no presente. Enfatiza a atividade, o progresso, a duração de uma ação. Para formar esse tempo verbal, usamos o participio presente, que é a forma base do verbo mais-ing. Além disso, costuma-se usar o since, que significa desde, para indicar o início da ação, e for, por, para indicar a duração da ação. Então, na afirmativa usamos Então, agora repita as frases em inglês. Ele tem morado em Nova Iorque desde 1993. He has been living in New York since 1993. He has been living in New York since 1993. Ela tem trabalhado em uma organização há três meses. Ela não tem estudado há cinco dias. Ele não tem assistido televisão desde sábado. Ele não tem assistido televisão desde sábado. Ele não tem assistido televisão desde sábado. Ele tem trabalhado como professor por três anos? Has he been working as a teacher for three years? Has he been working as a teacher for three years? Ela os tem ajudado há quatro anos? Has she been helping them for four years? Has she been helping them for four years? And that's it for today! Thank you for watching this video! Escreva nos comentários agora, aqui embaixo, uma frase parecida com essas que eu falei no vídeo e melhore o seu inglês. Se você gostou dessa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. Nos siga também no Instagram, no Facebook e podcast Melhore Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço! And see you next class!